Defesa Civil Nacional envia equipe para apoio a ações na região serrana do Rio de Janeiro. Presidenta Dilma está no Vaticano para acompanhar a primeira missa do Papa Francisco. E a Anvisa suspende alimentos de soja da marca Adês. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Projetos de fortalecimento da agricultura familiar vão receber investimentos de 23 milhões de reais. Reforço na saúde. Cerca de 4 mil médicos vão trabalhar nas áreas mais pobres do país. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Em Roma, na Itália, a presidenta Dilma Rousseff se reuniu hoje com o diretor-geral da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO José Graziano da Silva, e com o presidente da Itália, Diorio Napolitano. A presidenta chegou em Roma ontem à tarde para acompanhar a missa que marca o início do pontificado do Papa Francisco, que acontece amanhã na Praça São Pedro, no Vaticano. Essa é a primeira vez que um presidente brasileiro participa de um evento deste tipo. Mais informações sobre a viagem da presidenta ao Vaticano você ainda confere nesta edição do NBR Notícias. E em Roma, a presidenta Dilma comentou as mortes causadas pelas chuvas em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Ela falou sobre o empenho do governo para prevenir desastres e defendeu o uso de medidas drásticas para a retirada de moradores de áreas de risco. Desde ontem, deslizamentos causados por um temporal sobre a região deixaram até o início da noite de hoje 13 pessoas mortas e cerca de 30 feridos. Representantes do Ministério da Integração e técnicos da Defesa Civil Nacional estão no local para acompanhar a situação e reforçar o apoio do governo aos municípios e ao Estado, além de auxiliar no trabalho de socorro e assistência. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, determinou nesta segunda-feira a suspensão da fabricação, distribuição, comercialização e consumo de todos os lotes dos alimentos de soja da marca ADES produzidos na fábrica da empresa em Minas Gerais. De acordo com a Anvisa, houve uma falha no processo de higienização das máquinas da linha de produção, o que resultou em embalagens contendo solução de limpeza. A Anvisa tem uma central de atendimento ao consumidor para esclarecimentos de qualquer dúvida. O telefone é o 0800-642-9782. Um reforço na saúde para milhares de brasileiros. Cerca de 4 mil médicos vão trabalhar durante um ano nas áreas mais pobres do país. Vão ser quase 1.400 municípios atendidos. Apenas a região Nordeste vai receber 2.494 médicos. A doutora Ana Paula se formou há pouco mais de um ano. Teve a oportunidade de escolher entre começar a carreira na iniciativa privada ou na área pública. Escolheu atender neste posto de saúde no Riacho Fundo 2, cidade do entorno de Brasília. Ela faz parte do programa de valorização do profissional da atenção básica, o PROVAB. O dinheiro que ela ganha é bom, mas provavelmente seria maior se fosse na iniciativa privada. Para muitos médicos, a bolsa de R$ 8 mil do programa não é o mais importante. Além da experiência de trabalhar com pessoas carentes, esses profissionais concluem o PROVAB mais capacitados. O diferencial de você trabalhar pelo PROVAB em relação ao outro mercado de trabalho que a gente tem é primeiro a pós-graduação que eles oferecem, 8 horas de pós-graduação pela UNB, e os 10% na residência médica. Além, é claro, de você trabalhar com uma população ampla, você atende desde uma criança de 13 dias de idade até o idoso extremo, de 90, 100 anos. Para conseguir o acréscimo de 10% na nota final da residência médica, o médico precisa concluir os 12 meses de trabalho pelo PROVAB. Já a pós-graduação, acontece junto com o trabalho nos postos de saúde. São mais de 4.300 médicos que vão percorrer as periferias de grandes cidades, municípios do interior com populações carentes e de regiões remotas de diversas partes do país. A atenção básica é a porta alimentária prioritária, tem a capacidade de regular a oferta de atenção à saúde. É o primeiro espaço onde o paciente tem que procurar como acesso dentro do sistema de saúde. E ter profissionais aptos a realizar essa atenção na sua modalidade de atenção básica é muito importante. Quanto mais profissionais estiverem perto da população com capacidade de atender e realizar esse trabalho, melhor será. A região nordeste é a que mais vai receber médicos pelo programa, 2.494. Já o sudeste vai receber 1.018 profissionais. O sul, 370. Centro-oeste, 269. E o norte, 241. Dentro dos municípios participantes, 21% possuem população rural e pobreza elevada. Você consegue conectar com aquela comunidade, né? É uma comunidade carente, então o pouco que você puder agregar, por mais que você seja um médico novo, você vai poder trazer muita coisa, né? Uma população que precisa. Nem que seja que você vá lá a ferir a pressão, entendeu? É uma coisa que vai fazer o diferencial deles. Segundo o Ministério da Saúde, novas adesões ao programa devem acontecer até o final do ano. Estados e municípios que quiserem melhorar o atendimento na área de saúde bucal, tem até o dia 31 de março para aderir ao Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade. Por meio desse programa, é possível dobrar os recursos recebidos pelo Ministério da Saúde para esse setor. O Ministério também vai ajudar na qualificação dos centros de especialidades odontológicas. Mais informações na internet, na página do Ministério da Saúde. E foi prorrogado até 5 de abril o prazo para que profissionais, gestores e voluntários de comunidades terapêuticas se inscrevam em cursos de capacitação para atendimento a dependentes com foco na recuperação e também na reinserção social de usuários de crack, álcool e outras drogas. A iniciativa da Secretaria Nacional Antidrogas é gratuita. O curso é parte integrante do eixo prevenção do programa Crack é Possível Vencer. Os novos ministros da Agricultura, do Trabalho e da Secretaria de Aviação Civil tomaram posse no último sábado. Em cerimônia no Palácio do Planalto, a presidenta Dilma agradeceu aos ex-ministros das pastas e deu as boas-vindas aos novos titulares. Antônio Andrade assumiu o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Ele, que estava em seu segundo mandato como deputado federal pelo PMDB, é produtor rural. Andrade disse que já sabe onde vai atuar primeiro. Eu acho que é da comercialização. Não tenho dúvida nenhuma que o setor produtivo, o grande setor produtivo, centro de produção do nosso país, está um pouco distanciado do centro de consumo. Você verifica que o Mato Grosso, que é hoje o grande produtor, ele está distanciado de São Paulo, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, dos grandes centros consumidores. Distanciado também do centro de exportação, dos portos. Nós precisamos melhorar a nossa armazenagem e melhorar essa infraestrutura de transporte. Já o Ministério do Trabalho e Emprego agora é ocupado pelo advogado e secretário nacional do PTB, Manuel Dias. Ele se comprometeu a trabalhar de modo incansável. Eu vou trabalhar incansavelmente para responder as demandas do Ministério, para acompanhar o projeto da presidenta, porque é uma área fundamental no desenvolvimento. O país hoje está crescendo, é uma potência mundial e para se transformar realmente em uma potência consolidada, ela tem que investir no conhecimento. Ela tem que investir nas altas tecnologias. Ela tem que investir na inovação. Quem não fizer isso, quem não quiser isso, vai ficar para trás. A Secretaria de Aviação Civil passou a ser comandada pelo ministro Moreira Franco, que antes estava à frente da Secretaria de Assuntos Estratégicos. Para ele, o grande desafio é assegurar qualidade nos serviços oferecidos nos aeroportos. Nós temos 36 a 40 milhões de brasileiros que, em função da mobilidade social dos últimos anos, chegaram ao mercado de consumo e passaram a integrar os clientes do sistema. Isso num prazo extremamente reduzido. Em seis, sete anos, nós tivemos uma pressão sobre os serviços, que nos impõe um esforço enorme de melhorar a qualidade. Em seu discurso, durante a posse dos três ministros, a presidenta Dilma Rousseff falou sobre a importância das parcerias e também da lealdade para governar o país. A capacidade de estruturar coalizões, ela é crucial para um país. Principalmente para um país com essa diversidade. Com 27 estados, aliás, 26 estados de um distrito federal, com essa dimensão territorial. Eu aprendi que, numa coalizão, você tem de valorizar as pessoas que contigo estão. O valor do repasse do salário e educação às secretarias estaduais, municipais e distrital, este ano, pode chegar a quase 10 bilhões de reais. A estimativa é do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. A quantia representa um aumento de aproximadamente 10,5% em relação ao valor repassado em 2012. O salário e educação é recolhido de todas as empresas e entidades vinculadas ao regime geral da Previdência Social. Os recursos são repassados em parcelas mensais aos municípios, estados e ao Distrito Federal, com base no número de estudantes matriculados nas escolas públicas. O programa Mulher Viver Sem Violência foi tema do Café com a Presidenta desta segunda-feira. Dilma Rousseff informou que a Casa da Mulher Brasileira vai dar apoio às mulheres vítimas de violência. Nós vamos construir esta casa em todos os estados do país, nos 26 estados e aqui no Distrito Federal. A casa vai ser um lugar de acolhimento, de apoio, um ponto de referência, onde as pessoas sabem que podem ir para serem atendidas, protegidas e também é um início para quem muitas vezes precisa de recomeçar a vida. Vai ser uma casa, portanto, de abrigo e de proteção, mas também uma casa de luta. Vai combinar a luta contra a violência e todo o incentivo e a proteção para a mulher ter mais autonomia. Nas Casas da Mulher Brasileira, nós vamos oferecer orientação sobre cursos e qualificação profissional para quem quiser aprender uma profissão. Vamos dar também todas as informações sobre acesso facilitado ao microcrédito. Para aquelas que querem abrir um pequeno negócio, nós já avançamos muito no apoio às mulheres e hoje elas são as personagens principais dos nossos programas sociais. Para você ter uma ideia, 93% dos cartões do Bolsa Família estão em nome das mulheres. São elas que decidem como esse dinheiro vai ser gasto. E isso acaba dando a elas muito mais força. Mais incentivo para produtores ligados a cooperativas e associações. A Conab e o BNDES fecharam uma parceria que vai garantir recursos para fortalecer a produção dos agricultores familiares. Caixas de frutas, legumes e verduras. E tudo isso já tem destino certo. A questão da participação no PAA, que é o programa de aquisição de alimentos, é um programa do governo federal que ajudou bem o produtor, porque é um meio que tem, que a gente produz, passa para a Conab, ela te compra, e passa para a associação, para as entidades sociais que fazem um trabalho com quem mais precisa também da alimentação. E o produtor sai ganhando, então ele pode produzir com a garantia do mercado, é garantido. Uma parceria entre a Conab e o BNDES vai injetar 23 milhões de reais em projetos que fortaleçam cooperativas e associações de agricultores familiares. Os recursos devem beneficiar propriedades como essa aqui no Quilombo Mesquita, que fica em cidade ocidental, no interior de Goiás. O dinheiro deve melhorar a renda e as condições de trabalho dos produtores, além de aumentar a qualidade dos produtos, que são destinados a programas sociais do governo para quem se encontra em situação de insegurança alimentar. A comunidade de Quilombo Mesquita pretende receber recursos para implantar uma agroindústria que beneficie os alimentos produzidos. Com essa linha de crédito, a gente pretende montar uma agroindústria para poder beneficiar esses produtos, tanto para ser entregue na merenda escolar, para ser entregue no PNAE, e almejando também outros mercados em Brasília. As cooperativas e associações podem usar os recursos de várias formas, como para adquirir máquinas e equipamentos, móveis, veículos de tração animal ou automotivos e contratação de serviços técnicos especializados. Cada organização pode receber apoio de até 50 mil reais. A prioridade é para as regiões norte, nordeste e centro-oeste, que devem receber no mínimo 70% do total dos recursos destinados ao programa. E essa parceria com o BNDES efetivamente possibilita nós criarmos uma forma diferenciada de permitir acesso a recursos públicos que possam qualificar essas organizações no acesso ao mercado. Esses recursos são na perspectiva de fato de permitir que esses investimentos consigam trazer para um processo de formalidade organizações de povos e comunidades tradicionais, organizações de mulheres, para que nós possamos de fato, no contexto de Brasil, ter uma ação mais qualificada em relação ao mercado de alimentos e principalmente para essas organizações. No Quilombo Mesquita, o dinheiro vai ajudar na produção e também no resgate da identidade cultural da região. Estar buscando hoje essa parceria com a rede de terra para o fortalecimento da água indústria, valorizando a questão do marmelo, para nós é fundamental nesse momento. Porque nós vamos estar agregando valor, incentivando e buscando realmente para que os futuros jovens também entendam o quanto é importante essa valorização, de buscar esse mercado e também da valorização cultural da nossa comunidade. Uma tradição que passa de geração em geração. Os meus avós passaram para o meu pai, tem mais ou menos uma faixa de 250 anos, né? Coisa antiga, coisa da... Que inclusive eu li naquele casarão ali, tem um pé de marmelo que tem 110 anos, né? A inscrição dos projetos pode ser feita entre os dias 1º e 30 de abril. Outras informações estão no site da Conab. Debater propostas para a nova política nacional de desenvolvimento regional. É esse o objetivo de uma conferência que começou hoje e vai até sexta-feira. A repórter Isabela Zevedo está lá no evento, tem pra gente ao vivo as informações. Boa noite, Isabela. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. Cerca de 5 mil pessoas devem participar desse evento. A ideia é levar saúde, infraestrutura, educação para regiões ainda pouco desenvolvidas do Brasil. Sobre esse assunto, eu converso agora com a Adriana Alves, do Ministério da Integração. Boa noite, diretora. A ideia é reformular a política de desenvolvimento regional. Como isso deve ser feito? Bom, é através de um processo conferencial. Nós iniciamos desde 2012, do segundo semestre, uma série de conferências de desenvolvimento regional que foram organizadas pelos 27 estados do país, né? Depois nós fizemos cinco conferências macro-regionais e agora nós estamos coroando esse processo com a Conferência Nacional de Desenvolvimento Regional. Os estados, eles elegeram delegados e formularam, debateram, refletiram, formularam e priorizaram princípios e diretrizes para essa nova política. E num país tão continental como o nosso, qual que é o desafio para desenvolver regiões como o Nordeste Brasileiro? Os desafios são enormes, né? Os desafios, eles passam principalmente pela mudança dos nossos indicadores socioeconômicos e indicadores de desenvolvimento das regiões menos desenvolvidas, como é o caso do Nordeste Brasileiro. Então, nós temos que trabalhar alguns temas prioritários. Por exemplo, na questão da estruturação produtiva, nós temos que espalhar o desenvolvimento para além das ilhas dinâmicas que existem no Nordeste, ilhas dinâmicas como a região de Picos, no Piauí, de Camassari, na Bahia, do Polo Petrolino e Juazeiro, entre Pernambuco e Bahia, mas homogeneizar esse desenvolvimento pelo interior do Nordeste. Nós também temos que enfrentar o grande desafio que é de ampliar a qualidade da nossa educação no Nordeste, né? Então, para isso, precisamos elevar a qualidade do ensino fundamental, do ensino médio e também do ensino profissional. No tocante a questões de ciência e tecnologia, nós também precisamos fixar os nossos mestres e doutores que hoje saem em busca de oportunidades para outras regiões do país. Então, é também um propósito trabalhar o desenvolvimento de ações ligadas à ciência e tecnologia nas nossas regiões mais carentes ou mais deprimidas economicamente. Isso além de outros temas, como a questão da infraestrutura, que precisa ser mais bem distribuída no território, a questão da estruturação de uma rede de cidades, né? Então, nós precisamos de uma rede de cidades mais homogênea, nós precisamos valorizar e fortalecer, dotando de serviço às nossas cidades médias do país. Obrigada, diretora, pela entrevista. E para levar desenvolvimento social e econômico ao centro do Brasil, foi criado um fundo para financiar atividades que geram emprego e renda. É o chamado Fundo Constitucional do Centro-Oeste, que atende os estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal e Goiás. E este ano, está havendo ações itinerantes desse fundo nas cidades goianas do entorno do Distrito Federal. O cafezinho é uma mania do brasileiro. Dá aquela energia a mais para o dia a dia. Foi apostando nesse hábito nacional que este empresário buscou um financiamento. Gustavo encontrou no Fundo Constitucional do Centro-Oeste a opção. Juros baixos, de 2,5% ao ano. Carência de um ano para começar o pagamento. 60 meses para quitar a dívida. Já está no terceiro negócio e recomenda o financiamento junto ao fundo. Esse empreendimento foi financiado todo pelo FCO, desde a parte de reforma, toda a construção do empreendimento, parte de equipamentos, tudo realmente foi financiado pelo FCO. É uma linha de financiamento realmente diferenciada e que com certeza trouxe bons resultados para a gente. O desenvolvimento regional já é realidade no Centro-Oeste há mais de 20 anos por meio do Fundo Constitucional da região. Um instrumento que movimenta a economia, gera emprego e renda. No ano passado, financiou 5,5 bilhões de reais e criou quase 600 mil empregos. Para cada vez mais boas ideias saírem do papel e virarem realidade, os empreendedores precisam de informações. É por isso que encontros como este podem ser decisivos na hora de abrir um novo negócio. A novidade deste ano é que o FCO vai financiar os municípios do entorno do Distrito Federal. Está reservando para isso um bilhão de reais. Estratégia que também está sendo colocada em prática em todo o país e vai ser discutida na primeira Conferência Nacional de Desenvolvimento Regional. Do ponto de vista do desenvolvimento regional, a presença dos fundos constitucionais que induz o desenvolvimento desde as áreas mais remotas do país, principalmente do pequeno agricultor, do pequeno empresário, do empreendedor individual, ele cumpre um papel social e econômico importantíssimo na erradicação da miséria e no resgate social e econômico das populações mais carentes. A Conferência Nacional de Desenvolvimento Regional vai até o dia 22 de março. Para mais informações, basta acessar o site do Ministério da Integração. Renata. Obrigada pelas informações ao vivo, Isabela. A presidenta Dilma Rousseff está em Roma, na Itália, para acompanhar a missa que marca o início do pontificado do Papa Francisco. Hoje o dia foi de compromissos com o presidente italiano, Giorgio Napolitano, e com o diretor geral da FAO, a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, José Graziano da Silva. Nesta segunda-feira, a presidenta Dilma Rousseff se reuniu com José Graziano, diretor da FAO, Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, que tem sede em Roma. Durante a reunião, foi destacado o papel do governo brasileiro para erradicar a extrema pobreza no país. O Brasil tem uma tecnologia de combate à pobreza extrema. A nossa tecnologia brasileira é baseada em prover renda mínima para pessoas e para as famílias não terem de se submeter a essa tragédia que é a fome. Nesta terça-feira, a questão da fome pode ser tratada pela presidenta brasileira após a missa inaugural do pontificado do Papa Francisco, quando ele for receber os cumprimentos de chefes de Estado. Acho que um Papa preocupado com a questão dos pobres no mundo, ele tem um papel especial. E eu acho que ele cumpre aí, vamos dizer assim, os princípios básicos que inspiraram o cristianismo e inspiraram Cristo. Na noite desta segunda-feira, a presidenta Dilma Rousseff ainda se reuniu com o presidente da Itália, Giorgio Napolitano, no Palácio Quirinal. E em Roma, a repórter Daniela Almeida acompanhou o movimento gerado depois do anúncio do novo Papa. São pessoas de vários países que vão acompanhar de perto a missa inaugural do Papa Francisco. Ela conversou com algumas delas para saber o que esperam do novo líder da Igreja Católica. Dia de chuva em Roma, mas nenhum mau tempo desanimou os turistas de todas as partes do mundo na cidade do Vaticano. Capas e guarda-chuvas fizeram parte da paisagem desta segunda-feira. E por todos os lados, filas. A maior delas, sem dúvida, foi formada por aqueles que queriam visitar a Capela Sistina e o Museu do Vaticano. Um dia antes da posse do Papa Francisco, os latino-americanos se mostraram animados com a escolha do argentino José Mário Bergoglio para ocupar o cargo de chefe da Igreja Católica. Para eles, essa pode ser a chance de diminuir a pobreza no mundo. A cidade do Vaticano também está tomada pela imprensa. Desde o início do conclave, mais de 6 mil jornalistas foram credenciados para fazer a cobertura da sucessão papal. No alto dos prédios ou em palanques montados especialmente para o registro do início do pontificado, repórteres transmitem ao vivo, em diversas línguas, o que ocorre dentro dos muros do Vaticano. Na manhã desta terça-feira, a imprensa mundial vai focar as lentes das câmeras, aqui, para a Praça São Pedro, onde milhares de turistas e fiéis vão acompanhar a missa inaugural do pontificado do Papa Francisco. Dezenas de autoridades já confirmaram a presença neste evento, que tem a previsão para durar até duas horas. Entre os chefes de Estado está a presidenta do Brasil, Dilma Rousseff. A missa vai ter início às 9h30 da manhã, no horário de Roma, 5h30 da manhã, no horário de Brasília. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Tchau. 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 Tchau.